E olha só, começando o programa de hoje com uma matéria que você ainda não viu, porque vou te falar, antigamente a gente mandava a criança para a escola e ficava sossegado. Será que hoje é a mesma coisa? Veja só o que aconteceu no Centro de Educação Infantil Maria Cândida Peixoto Salles, na Zona Leste, agora de pouco. O artefato foi atirado para dentro desta sala de aula no momento em que os alunos estavam no recreio. Provavelmente as pessoas entraram por esta quadra e aqui, onde existe uma grade de proteção que está arrebentada, eles quebraram o vidro e atiraram este artefato, que acabou queimando parte aqui da carteira. A gente vê que ainda existem cadernos, materiais escolares que estão aqui pegando fogo. Também a gente percebe ali um chamuscado na madeira que está na parede. E só não aconteceu o pior, porque no momento, além dos alunos estarem fora da sala de aula no recreio, os professores e também os trabalhadores aqui do colégio pegaram extintores e conseguiram combater o incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros também já esteve aqui no local e conseguiu conter as chamas. Eu estava na minha oratividade, voltando para a minha sala que ficou ao lado da sala incendiada, eu percebi pela janela fogo. Aí, como eles estavam no intervalo, a sala estava trancada, a gente pediu chave, saímos correndo e eu peguei o extintor para apagar o fogo. Foi a única iniciativa que a gente tomou. A gente percebe que tem muita cinza ali no chão, tem material pegando fogo, a fumaça também foi bastante intensa. Foi bastante intensa, queimou material de aluno, a cortina da escola de onde eles colocaram fogo, eles quebraram o vidro, na verdade quebraram durante as férias, com a retirada do nosso vigilante, e daí aproveitaram ali a cortina, colocaram fogo, atingiu o material de aluno, a gasália que estava embaixo da carteira, prejudicou bastante as crianças ali, em relação ao material. Vocês enfrentam muito problema aqui nessa região de Santa Fé? Bastante. Eles usam essa parte aqui dessas salas para estarem usando drogas, então as crianças sentem cheiro forte, a gente tem que estar retirando às vezes da sala. Com a ausência do vigilante agora, a gente não tem apoio de mais ninguém, a guarda municipal dificilmente aparece. Então a gente está aqui sozinhos. Também aqui munições são localizadas, de arma de fogo, também drogas. A polícia sempre faz apreensão aqui no Pátio do Colé? Sempre, sempre faz apreensão. E não é só drogas e munições, mas preservativo, então são coisas assim que não deviam estar em um ambiente escolar, né? Mas acontece, eles invadem e acontece, isso eu sempre acho. Apesar do susto e do estrago, aqui ninguém ficou ferido? Graças a Deus, não. Não existe perspectiva de que esse guarda que trabalhava aqui, ou pelo menos alguém que ocupa essa função, volte a cumpri-la. A princípio não, a prefeitura retirou definitivo, né? Então a gente está tentando com a baixa assinada, conversando com a comunidade, porque é uma mão pra gente, né? A gente se sente mais segura, apesar de ser uma pessoa só, né? E aí, secretaria de defesa social, aliás, eu encaminhei para a secretaria de educação isso aí, para perguntar se não vai voltar o guarda lá. A guarda municipal não está passando por lá? Secretário de defesa social, pode ligar aqui para nós o coronel... Esqueci o nome dele, faz tanto tempo que eu não... Como é que é? Guimarães, né? Coronel Guimarães, Coronel Guimarães, Rubens Guimarães, liga aqui, 3315-1313, para falar se a guarda não vai dar uma passada lá de vez em quando. Ó, que negócio é esse? Eu encaminhei um e-mail falando dessa situação para a secretaria de educação, que pelo menos até o momento não respondeu se o guarda volta ou não volta. E aí você tem um ambiente escolar num bairro de altíssimo risco, onde as crianças, até dentro da escola, são expostas da forma que você está vendo aí. Artefato, o que o nosso repórter quis dizer ali, foi que seria pelo menos uma suposta bomba. O cara jogou lá para dar um susto em alguém, para dizer que é uma bomba, quase que bota fogo na escola. E atenção, viu? Essa professora falou aqui... E como a gente conhece como é que funciona a administração pública, onde o cotovelo dói, uma barba... É uma dor de cotovelo na administração, que Deus que me perdoe. Se bobear, é capaz de sobrar para ela. Se bobear, é capaz de sobrar para ela. E a gente vai falar aqui. Vocês têm que dar um troféu para essa professora, que evitou de queimar a escola. Tá? Que evitou de queimar a escola. Então, muito respeito com ela, liberdade de expressão, falou o que pensa, parabéns para ela. É com professores assim que nós teremos adultos, sabedores dos próprios direitos, viu? Então, sem nhenhenhen para cima da professora. Já deixar o recado aqui, porque eu sei como é que essa coisa funciona. E nós estamos no aguardo aí da Secretaria de Educação passar um posicionamento em relação a esse caso, que eu mandei pouco antes do programa. Talvez não tenha dado tempo ainda de terem lido o e-mail, saber se o guarda volta ou não volta. Ô, seu Kiref, cadê o senhor? O senhor que é da administração técnica. Se o senhor não sabe, se o senhor não conhece Londrina, eu vou contar para o senhor. O senhor tirou o guarda de uma escola de um dos bairros mais problemáticos de Londrina, viu? Se o senhor não conhece o Santa Fé, se o senhor só foi lá na hora da eleição, se o senhor não sabe que lá é extremamente complicado esse bairro, do que diz respeito ao uso, tráfico de drogas, estou contando para o senhor. O senhor tirou o guardião de um dos locais mais complicados da cidade e a sua administração técnica está expondo essas crianças a riscos diários. Não o risco da bomba, o risco do fogo, mas o risco das drogas. E uma pessoa adulta, um senhor ali como guardião para atender, dá no mínimo uma figura de respeito para as crianças. Então, vamos se mexer aí? Tecnicamente vamos resolver essa situação. Tchau. Tchau.